Procurei lembranças no tempo, de fatos, de cenas em vida real, transcritas no livro da vida, em homenagem a você, nosso pai, nosso amigo, nosso conselheiro, em cicoplédia real, sobre este pedaço de chão, sobre a gente deste lugar. Meu pai, como é difícil encontrar palavras para traduzir toda a beleza do seu ser, todo o aprendizado colhido e vivido nos diversos momentos em que dialogávamos. Começamos a recordar muitas coisas, do tempo em que éramos crianças, e o Senhor nos colocava dentro de um fusca amarelo para ver o antigo trem passar. Esta rotina se dava todas as tardes ao buquém da estação. A sua educação nos foi dada com muita facilidade, pois bastava um olhar do Senhor para a gente entender que as nossas vontades eram o seu limite. De origem humilde, sem diplomacia universitária, sem sobrenome elitizado, órfão de pai desde a infância, mas soube ser exemplo, sendo um cidadão que deixa como legado a honestidade. Geraldo de Colô, Geraldo Vereador, Geraldo Pedreiro, Geraldo Mestre de Obra, Geraldo Secretário, Geraldo Relator da primeira lei orgânica deste município, Geraldo a ser o primeiro a ter três mandatos consecutivos como vereador, nos anos de 1977, 1982, de 1983 a 1988 e 1989 a 1992. Duas vezes presidente da Câmara Municipal, Geraldo foi coordenador de programas, Geraldo da política com fidelidade partidária, Geraldo agricultor, Geraldo catolicista, Geraldo cidadão comum que exerceu a sua história de vida com princípios éticos e morais. Foste sempre um homem corajoso, batalhador, contador de fatos, de casos, obstinado pela sua boa conduta, que nos últimos meses teve que saborear a dor em suas diversas facetas. Por último, enfrentamos o CEA, enfrentou o CEA com tantas madrugadas acordado para enfrentar a estrada na busca pela cura. Mesmo sendo um vencedor em tantas lutas, desta vez não foi possível contar a história, pois Deus lhe havia preparado uma ceia celestial. Lutamos até a última hora. O Senhor se foi, mas toda a lição aprendida ficará como herança. Prometemos sermos fiéis aos seus desejos, prometemos honrar o seu nome. Hoje, a nossa família perde um líder. Digo líder, porque o Senhor o representou muito bem em muitos momentos de sua vida, quando assim tivesse oportunidade. Perdemos um pai conselheiro, um pai que não fazia distinção entre os filhos, pois soube deixar boas lembranças para todos os seus dez filhos.